Olá, sou o Claudio Siqueira, hoje nós estamos com o nosso segundo programa B-Pop para continuar aquele papo que a gente começou semana passada sobre a cultura pop brasileira e de como nós podemos realmente discutir ela para que seja uma referência internacional como ela já é mas pensando numa forma que ela possa realmente influenciar o mundo A nossa conversa de hoje é sobre a estreia, que na verdade não é mais a estreia, foi dia 5 agora que estreou da Cidade Invisível, série Netflix, série Brazuca, que trata sobre o nosso folclore nacional Se você for assistir a série esperando algo sobre o nosso folclore, vai se direcionar, porque é uma série policial com um pouco de mistério, a la Harry Potter, o roteiro é sofrível, ele é um enlatado estilo estadunidense mas tirando isso, a produção é muito boa, o plano de sequência e a dinâmica faz você começar a assistir no Paramais eu mesmo fui pegar um episódio só, falei, vou assistir isso aí, vou dormir, amanheci e maratonei isso eu tive que dobrar a dose de café da manhã cedo para continuar trabalhando o roteiro, vamos soltar um spoiler, ele trata do nosso folclore, ele trata das personagens realmente significativas que é a Cuca, o Saci, o Curupira, a Mãe da Água, entre outros e todos morando no Rio de Janeiro, na periferia, que é bem interessante ele é tão estadunidense que todo o universo acontece num local só quem assistiu aquele filme lá do Fim do Mundo, que surgiu agora há pouco o mundo parece que é só os Estados Unidos, porque só o cometa cai lá e todo mundo morre então esse seguiu esse mesmo estilo, todas as entidades estão no Rio de Janeiro mas ela é muito divertida, muito boa quem acompanha o Universo Nerd nas redes sociais viu que a produção focada no nosso folclore ela enfervesceu, então um ponto positivo a produção realmente é primorosa, o plano de sequência, a dinâmica, excelente fica essa crítica negativa ao roteiro, que ela pode realmente, poderia ser um pouco melhor trabalhada mas se nós formos assistir essa série focado realmente numa produção pó para o entretenimento não deixa nada a desejar então não podemos ser muito puristas e esperar uma coisa muito fiel à história das figuras do nosso folclore mas iniciando por aí, valorizando isso, eu estava vendo aqui na pesquisa rápida aqui pelo Google 98% dos que assistiram a série aprovaram a criação é do Carlos Saldanha, o elenco Alessandra Negrini Marco Pigossi, Júlia Conrad, Victor Spapa é, Fábio Lago bem, vocês procuram e vão ver todo esse elenco o importante é realmente valorizarmos essa produção nacional aqui vamos puxar um gancho, quem lembra de Espectros? é uma produção de terror, muito boa, paulista acho que foi muito pouco comentada e tão importante quanto essa série que a gente tem que começar realmente a buscar na Netflix e outros veículos, outros meios de streaming continuando o nosso papo sobre folclore este ano o carnaval foi cancelado e não é culpa do BBB a festividade, a mais importante que nós temos no Brasil e que realmente é uma referência lá fora ela teve que ser cancelada por causa do surto da Covid e hoje todos os meios possíveis para mantermos o distanciamento social até que todo o povo seja vacinado é importante então não há o que se discutir vamos esperar então em 2022 que essa festa volte com tudo o carnaval, para quem sabe, ele é uma festividade cristã o calendário católico é o festival da carne aquele momento que a igreja dava da liberdade para o fiel se despida da sua moralidade e como nós temos realmente uma cultura moralista é muito importante para que o trabalhador e a trabalhadora brasileira tenha esses quatro dias de liberdade para se divertir sem culpa na consciência nosso carnaval, ele influencia todo o mundo a referência que tem lá fora é aquilo que nós produzimos em quatro dias no ano cada região brasileira tem o seu carnaval bem característico o Eixo Rio-São Paulo tem os carnavais da Escola de Samba que são verdadeiras indústrias, funcionam o ano inteiro então todo investimento que uma prefeitura faz naquele carnaval ele não é um dinheiro desperdiçado porque o retorno financeiro em turismo e na produção mantém comunidades inteiras trabalhando são impostos arrecadados, produtos consumidos quer dizer, todo um comércio de duas capitais do Brasil eles têm a sua arrecadação quase que fundamental no carnaval é um debate que nós precisamos fazer acima de qualquer senso moral que possa ser colocado que isso aí a gente entende que é um preconceito e uma ignorância de partes dos setores que desprezam essa festividade mas ao mesmo tempo importam um carnaval estadunidense que é o Halloween não há diferença alguma nisso você defende um e daí acaba desprivilegiando o outro se for para festejar mortos que a gente também pegue a festividade mexicana que é o Dia dos Mortos tem muito mais a ver conosco a Foz do Iguaçu tem o seu carnaval próprio também que é o Carnaval da Saudade para quem conhece esse é um carnaval que sobrevive e resiste é o carnaval das famílias iguaçuenses da periferia que se reúnem no centro da cidade para se divertir, escutar música, beber, dançar e você vê lá quem costuma frequentar esses blocos familiares é de criança a idosos esse é o momento que nós temos que debater a importância que o poder público que é financiado com o dinheiro do povo tem que dar para a festa do povo o calendário fixo de festividades da Foz do Iguaçu compõe o Natal que é uma data comercial religiosa a Feira do Livro que é importantíssima que ela seja realmente desenvolvida pelo poder público porque ela é feita para o público para o povo e o carnaval já se tentou fazer o carnaval das escolas de samba em Foz mas não é a nossa característica a nossa característica realmente é o carnaval dos blocos e aí nós precisamos pensar uma política que seja aplicada a essas verbas que tem um retorno claro porque é uma data comercial também de forma efetiva aqui fica uma provocação para que a comunidade que presidiu o carnaval comece a debater isso e cobre da prefeitura que tem recurso para isso da Fundação Cultural que tem um fundo para isso que aplique no carnaval popular de fato e que haja um espaço para a família iguaçuense e para o turista se divertirem de forma segura de forma sossegada essa festividade que influencia toda a região para quem sabe acho que foi em 2008 não lembro direito teve aí um concurso de rainha da bateria a rainha da bateria foi uma paraguaia da cidade de leste isso que gerou muita estranheza na população daqui e isso é o que acontece quando a gente valoriza a nossa cultura o exterior valoriza igual e a gente acaba influenciando o pensamento e a cultura dos outros então aqui nossa provocação para que tenhamos um debate político real sobre essa festividade que ela vai retornar em 2022 se tudo correr bem com a vacinação obrigado pela audiência de hoje aguardamos vocês aí semana que vem para continuarmos essa conversa e trazermos outros pontos aqui Vamos lá.